Isso daí acaba destruindo o país. O Brasil, depois de muitos anos, voltou ao mapa da fome. O país está passando por um sério processo econômico de desemprego, de miséria. As pessoas estão com aquela insegurança alimentar, que é não saber o que vão comer no dia seguinte. Porra, o Brasil está passando por uma crise na educação, crise na segurança, crise na saúde. Então, é muito difícil, cara. Economia, nem se fala, né? Porra, cara, nós temos a cesta básica mais cara dos últimos anos. Até o arroz está caro, o feijão. Hoje, pela manhã, eu entreguei 300 cestas básicas. Sabe quanto está cada cesta básica? 120 reais. 120 reais. Tu acha que o cara tem condição de comprar uma cesta básica? Não tem. Aí o cara vê o filho dele pedindo leite, pedindo comida. Porra, eu falei para o Datena, eu falei, Datena, Datena é meu amigo. Eu falei, Datena, eu vou parar de assistir teu programa. Porque toda vez que eu assisto o programa do Datena, eu ligo lá e falo, Datena, me dá esse caso que eu vou resolver. Datena, me dá esse caso que eu vou resolver. Eu, ao longo desse meu processo como deputado, eu fui trabalhando muito forte o lado social, cara. Que eu acho que é uma obrigação do deputado, do vereador, do deputado estadual. Ele tem que devolver isso de alguma maneira para a sociedade. De alguma maneira a gente precisa devolver isso. Seja através das cestas básicas que eu faço. Agora, quando você chegou, não sei se tu percebeu, eu estava falando com um secretário ali. É o secretário de saúde municipal. Porque eu pego as emendas que eu tenho como direito, como deputado, e transformo elas para hospitais, para o GRAC, para a ACD, para a ACC, que cuida das crianças com câncer. Isso não é papo de político. Eu gosto de fazer isso. Me faz bem. E não só me faz bem. É uma obrigação minha, cara. Eu tenho que devolver assim para a população. Então, você abre o meu celular aqui, é um monte de pedido, de tudo que você puder imaginar. Cadeira de roda, bengala, exame, clínica, para os olhos, coração, pulmão. É um monte de coisa, mas é o dia todo. O dia todo. E eu e o gereto aqui de prova, a gente, cara, vai para cima. A gente atende. Por que eu boto as minhas emendas em hospitais? Porque eu sou o cara mais chato com os diretores de hospitais. Porque aí, meu irmão, eu ligo e falo, ó, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso, eu estou precisando dessa internação, eu estou precisando que tire essa criança daqui e leve para lá. Mas aí, quando chega a época das emendas, aquela hora, eu estava dando uma emenda de 250 mil reais para o Hospital Municipal do Tatuapé. Por isso que eu liguei para o secretário, para ele poder me explicar como que vai fazer essa emenda chegar lá. Então, eu tenho, esse ano eu montei duas associações, uma associação específica que atende crianças de 5 a 13 anos e uma que é só para combater a fome. Porque a fome, para mim, é o pior de tudo, cara. É foda você olhar uma criança falando, pô, eu estou com fome, e a mãe falar, eu não tenho o que te dar para comer. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente tem que se virar. Nós temos que se virar. Se os caras, eles estivessem preocupados com essa situação do país, o país poderia estar um pouco melhor. Mas os caras não estão preocupados. Eles não querem saber.